Falei pra não brincar com ele Já tirou que você nem ficou sabendo Já tirou que você nem ficou sabendo Vamos tentar de novo Vamos tentar de novo Só a seguinte, atira e sai da área Vamos bobear não Vamos atirar e sair da área Olha lá Menor Storm AG Maverick Armado Só um instantinho aí Vou bobear com ele não Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ok, vamos começar agora O Maverick Já está com o zoom ali Selecionar o sensor Descer a cabeça do Maverick Espera aí que o espaço aqui Entre o Rude e a minha cabeça Não está dando Espera aí Está longe Está longe dele pegar Pegou um Pegou dois Olha lá o missile Olha o missile ali Eu acho Pegou, né? Pegou Agora sim Satisfeito Bom vídeo Tchau 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 Tchau